Eu fuso e gosto da minhoquinha na frigideira Tá ligado? Ele gosta de colocar a minhoquinha dele Já, esse já pegou a minhoca caramelada, né? É, sei o que tá falando aí Nossa, igual a minhoca na frigideira O Flash já ficou em choque, ué, como assim? Nunca coloca a minhoca na frigideira Parece que tá jogando emulador Viado, na moral, velho Emulador, filhão? Bolado? É, o gráfico, velho O gráfico, tá ligado? O gráfico tá lindo, velho O gráfico é bonito, velho Tem um cara chorando, velho Olha a piscina dele Olha a piscina do app dele, velho O que aconteceu? Confira pra mim Ah, agora pronto Não, agora pronto Vai se fuder, porra Agora, você vai falar que eu tô jogando pro vídeo de PC No iPad Pro Caraca Beleza, aí, tá caindo Quem é? Quem é que fez isso? Vamos fazer, que foi? Beleza De boa Beleza, Mufasa Tá sabendo Isso é o jogador profissional da Nova Esporte, meu querido É isso aí Isso que vai Não, olha a voz dele Olha a voz dele Beleza da água É o nada Beleza Beleza É o nada É o nada É o estilo baraneiro, meu querido O Mufasa tá morrendo O Mufasa tá morrendo Ele vai morrer lá O Mufasa Vai morrer o foguete Eu vou salvar ele O melhor jogador O Mufasa tá morrindo, velho O Mufasa O BRK tá contratando Se quiser cair aí Pra nós tiver O Mufasa tá morrendo Morreu Ele morreu Morreu Beleza Beleza Já tô vendo É doidão Mano, é cabo da ciola É meninão da menina É o Fernando Xera da natação É o Fernando Xuxa É o caveirão, porra É o caveirão Ele tem flare gun, velho Ele tem flare gun Joga pra cima Ah, não, joga, não, joga, não Joga, não, não Não tá safe, não Não, peguei Eu peguei só o coiso Cadê a bala Dropa arma, dropa arma Aqui, ó Arma aqui, ó Dropei Peguei, peguei Vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar Eu tô fodido É bem quente Moralzinho É, eu tava vindo aqui Você falou pra mim Você tá roxando, hein Você é louco Ó o boot, ó o boot, ó o boot É bom, é bom os boot É bom os boot Os boot tem loot também Não tira isso Estacionou, né? Flashhawks Pro Skater Foi a partida que a gente caiu contra o Caveira, velho Primeira partida que a gente caiu contra o Caveira, velho A gente pulou A gente ia estupar o Caveira A gente ia ter três fleres, velho Não foi, ô Flash? São os três fleres, não foi? Não foi E eu peguei, né? Tava na casinha, assim Naqueles passagens Passaram bem na minha frente Eu matei os quatro O Caveira ficou em choque Ô esse cara aí, velho Olha esse cara aí Era eu, tá ligado? Ô esse cara aí, velho Mota foca No topo do grandão Subi na ponta do grandão Na ponta do meu grandão Tá tudo aberto Tá tudo aberto aqui, velho Tá tudo abrido, viu? Só pra constar Tá aberto o seu grandão? Tá tudo aberto aqui Pode ver Ê, ê, ê Tá na igreja Igreja, 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 igreja Vingarde o leve na rosca Vai, vai, vai Leve na rosca Ixi Caraca Os caras tá Ô, mas na moral Eu tava vendo os highlights Eu tava vendo os highlights do Mufasa Eu tava vendo os highlights do Mufasa no camper Ele só dá tira queima rosca, velho Mufasa É isso mesmo, Mufasa Só tira queima rosca, velho De bala boom É, só tira queima rosca Fiquei olhando e fiquei Fiquei olhando, velho Ó, Jack Não vai Aí começou Ixi Chupirulei Ai Ai, cara, você tá respondendo, velho Esses caras vão cantando Como os caras, vai Ai Pira lei Pau no biru Pira, pira, pira 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 Foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo Não, não, tem mais aqui, do outro lado, do outro lado Ué, só se for do outro squad Aqui eu levei tudo Aí eu já levei, viu Ah, tô vendo, tô vendo É outro squad mesmo, é squad mesmo Fosso, tô vendo, tô vendo Ele tá em cima do bagulho aqui, velho Como é que a gente vai pegar isso? Ah, então, na hora eu olhei pro alto Deu uma tristeza Eu comecei a tomar tiro Ah, beleza Beleza, flash Ótimo é drop, flash Beleza, parabéns, porra Porra, flash Aí tu fudeu o roleplay só, né, velho Olha onde você soltou o drop, mano Porra Ixi, tem um squad Ai, meu Deus Squad, 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 squad Ah, tudo no chão já, só falta um Os caras vêm abraçando as bolas, mano Parecia eu ali pra olhar pro loot O cara cabeceou O cara cabeceou O cara me deixou na merda, velho O cara cabeceou meu tiro Eu olhei ali pro loot, eu olhei pro alto Abriu os braços assim, tipo Ah, que merda Aí eu comecei a levar de cheiro, velho Finalizei Beleza Sai daí, Fosso Eu vou jogar uma granada Ele vai cair em cima da rampa E a gente vai pegar Vai, para ele aí Encoce ele, encoce ele Sai daí Eita, porra Subi Calma, agora sai, agora sai Agora sai daí, Fosso Agora sai daí, Fosso Vou jogar a granadinha Sai daí, sai daí, sai daí Não vai, ele vai estragar a porta Não vai não, pô Ele vai lá pra cima Ele vai lá pra cima Muito feio Joga a granada ali embaixo Ih, não, tá preso Beleza Já era Já era pra caralho Já era pra caralho, mano Beleza Estragamos nosso carro aqui Eu passo a granada Pelo cantinho Aqui, ó Aqui, ó O meu cara é guarda E o cara sobe, velho É verdade E além de ser verdade Não é mentira Dá pézinho aqui, Fosso Ele já acabou com a estratégia, já Dá pézinho, dá pézinho, Fosso Vai, deita aí, deita aí Aba Vai, fica pulando, Fosso Fica pulando aí Que isso, viado? Fica pulando, fica pulando Não, não dá pra pular, não Ele vai acabar deslizando Ele não sobe Man, tira essa DP da minha cara, ó Tá doido? Vai, pô Fica pulando que eu vou entrar por baixo de você, pô Chuba, chuba, chuba Pula, 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 Fosso Chuba Pula, viado Tá doido Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ei, ei Valeu, Aninha Valeu, prejuízo Nossa, você O cara matou o outro Antes de finalizar Você não entendi Afos Pride 1 Mandou mensagem fofinha E você Fala, qual que é a mensagem? Fala, fala de novo Que tava na treta Pega o carro, pega o carro Escreve no chat Escreve no chat aí, Ano Que eu vou ver Tem dois drops, baraca Dois, dois Olha um aí na frente dessa árvore Tô vendo, tô vendo Vou parar lá se eu lotir Luteado Ué, se aparecer vai tomar bala, Fê Que não tem conversa não Que o papo é reto Que aí? Pera aí, viado Ô, pau no cu Beleza, Fosso Valeu Se cair Ó o cara te ruxando O cara te ruxando N é 60 Aham Vou pingar Olha pra mim, olha pra mim Porra, Fosso Acho que eu tô brincando, mano Indo pro Galpão Indo pro Galpão Indo pro Galpão Indo pro Galpão Podia ter deixado de te matar Na moral Tá perto esse estilo Ah, nem me fale Nesse presencial Já estava tudo pronto Pra mim viajar Lugar, passagem Tudo E aí, esse spray Spray 3-tech Cadê o spray bolado? Ah, você vai ficar tirando foto Tô olhando aqui na live Você vai ficar tirando foto Do cara aí, é? Não, tô te trocando esmogo Pra você correr pra cá Bora, vaza Vamos pra cá Correr não, vou voltar Eu sou homem de guerra Se liga Vamos ver então Tô na sua visão Vamos ver Ah, é mentira Que o cheiro não foi na cabeça Eu não tô entendendo esse jogo mais Faço paródias Me ajuda a bater os inscritos Valeu Valeu Um animex O maluco conseguiu descer? O maluco ele conseguiu descer? Não, ele tá Beleza Na cara da frente que ele foda Vai, esse cara vai ficar correndo? Entendi não Isso aí também é normal Ah, vai dar só Tá me desmerecendo já Beleza Então Os cara aqui Os cara se healou em 3 segundos Você viu? Dá like É muito o regulamento, certo? Muito o regulamento Tá me desmerecendo já Tchau